Música Ó Deus de Israel, neste momento meu Senhor amado, Neste domingo de ceia, nós entramos na Tua presença, Nós confiamos a nossa vida no Senhor, Nós sabemos que sem o Senhor, nós perdemos o rumo, O Senhor é o nosso norte, quem nos norteia, nos dirige, E nos ajuda a dar os passos corretos na vida, Perdoa a nossa vida, Perdoa os nossos pecados e os nossos erros, Nossas fraquezas que não são poucas Senhor, Que a Tua misericórdia esteja sobre nós, Que a Tua proteção venha até nós, Nos cobre com Teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, Corpo, alma e espírito, Pensamentos e sentimentos, Que tudo seja lavado com Teu sangue purificado, Que a Tua proteção esteja sobre nós em tudo, Da hora que nós levantamos até a hora que vamos deitar, Que esteja na nossa vida nos conduzindo bem, Pai eu peço que venha nos perdoar e ter misericórdia de nós, E nos lavar, e nos limpar, e nos purificar, E que possamos estar dentro da Tua vontade santa, Dentro de uma direção santa, De um posicionamento santo, Oh meu Deus, como diz Sua palavra, Aquele que é justo, Justifique-se, santifique-se ainda mais, Aquele que é santo, santifique-se ainda mais, Então que tudo na nossa vida, Caminho para essa direção, E que o Seu temor faça parte da nossa vida, E que jamais venhamos a perder, meu Deus, A direção, Por não ouvir a Sua voz, Mas que possamos estar sempre atentos a tudo que o Senhor fala, Jamais distraídos, Mas sempre muito atentos, Eu repreendo obras armadas, Preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós, Eu desfaço toda obra do inferno, Inveja, olho gordo, maldade, Preguejamentos, Rituais malignos, Todas as obras do inferno contra nós, Eu repreendo em nome de Jesus, Todo peso, toda angústia, Todo fardo, Eu repreendo em nome de Jesus, O enfado, O cansaço, A insatisfação, A dor na alma, A angústia, Seja lá o que for, Um peso no corpo, Uma opressão, Saia em nome de Jesus, Saia agora, Tudo que estiver oprimindo cada vida, Que queira roubar a atenção de cada um, Roubar a reunião, Distrair pessoas, Roubar da sua presença, Repreenda em nome de Jesus, Passa do teu sangue sobre todas as mentes, E que todos sejam bem preparados, E que a palavra possa entrar e descer ao coração e se estabelecer, Ó Deus abençoa essa reunião, Assuma o controle do trabalho, Derrama um sangue sobre nós, E fala poderosamente aos corações, Senhor, Que nenhum que aqui está, Venha sair da mesma maneira, Mas que haja um grande crescimento, Que aconteça, Como diz, Várias vezes nós encontramos a sua palavra, Cresçamos em tudo no Senhor, Então que nós possamos sair daqui bem crescidos, Maduros e abençoados, O trabalho é seu, A reunião é sua, A vida de cada um, As nossas vidas pertencem ao Senhor, Nós dependemos do Senhor, Então eu entrego tudo nas suas mãos, Para que tudo seja feito em conformidade com a sua vontade, E que nós possamos terminar esse trabalho, Com o jejum que nós abrimos agora, Muito abençoados, Com definições importantes, Que todos saiam daqui, E meu Deus, Revestidos de poder, Imensamente abençoados, Para que o teu nome seja glorificado sempre, Muito obrigada por tudo meu Deus, Amém, Amém, E amém, Graças a Deus, Amém, Sentem-se por gentileza, Por favor, Abra, A sua Bíblia, Primeiro, Em Mateus 14, Nós vamos ler algumas referências, E aí, Falamos do assunto, Mateus 14, 22, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, Para que entrassem no barco, E fossem, Adiante dele, Para o outro lado, Enquanto ele despedia a multidão, Tendo despedido, A multidão subiu, Sozinho, A um monte, Para orar, Ao anoitecer, Ele estava ali sozinho, Mas o barco, Já estava, A considerável distância, Da terra, Fustigado pelas ondas, Porque, O vento soprava contra ele, Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, Andando sobre o mar, Quando viram, Andando sobre o mar, Ficaram aterrorizados, E disseram, É um fantasma, E gritaram de medo, Mas Jesus imediatamente, Lhes disse, Coragem, Sou eu, Não tenham medo, Senhor, Disse Pedro, Se és tu, Manda-me ir ao teu encontro, Por sobre as águas, Venha, Venha, Respondeu ele, Então, Pedro, Saiu do barco, Andou sobre as águas, E foi na direção de Jesus, Mas quando reparou no vento, Ficou com medo, E começou a afundar, Gritou, Senhor, Salva-me, E imediatamente, Jesus estendeu a mão, E o segurou, E disse, Homem de pequena fé, Por que você duvidou? Vem aqui um pouquinho, Já para frente, Em Timóteo, Eu ainda vou ler, Algumas outras referências, Em Timóteo 1, Segundo a Timóteo 1,7, Fale comigo, Pois Deus, Não nos deu, Espírito, De covardia, Mas de poder, De amor, E de equilíbrio, Que diz também, Na Almeida Corrigida, Um espírito de temor, Mas de fortaleza, De amor, De moderação, Aqui em, Vamos voltando agora, Em Provérbios, 3,6, Vamos juntos também, Reconheça o Senhor, Em todos os seus caminhos, E ele endireitará, As suas veredas, Quando você fala, A Bíblia fala de veredas, Ele vai endireitar, Os seus caminhos, E agora, Para finalizar em, Primeira Crônica, 17, Vamos ler, Do 1 ao 4, Para começar, O rei Davi, Já morava em seu palácio, Quando certo dia, Disse ao profeta Natan, Aqui estou eu, Morando num palácio, De cedro, Enquanto a arca, Da aliança, A arca, Da aliança do Senhor, Permanece numa simples tenda, Natan respondeu a Davi, Vamos juntos, Faze, O que tiveres, Em mente, Pois Deus, Está com você, Ok, E naquela mesma noite, Deus falou a Natan, Observe isso, O Davi falou com um profeta, Com um sacerdote, Com um homem de Deus, Sobre o desejo, De fazer algo, Natan então disse para ele, Faça tudo que está na sua mente, Natan não disse isso, Para um homem que vivia fora, Da direção de Deus, Mas dentro de uma vontade santa, Então diga vontade santa, Tem muita diferença, De eu dizer para alguém, Que vive no mundo, De qualquer maneira, Olha, Eu queria fazer isso aqui, Bom, Faça o que está na sua mente, Tudo que está na sua mente, Para uma pessoa, Que anda com Deus, Ouve a palavra, É dirigido pela palavra, E tem buscado, Agradar a Deus, Está dentro de uma vontade santa, Então, Essa pessoa vem e diz, Bom, Eu tenho isso no meu espírito, Eu tenho vontade de fazer isto, Bom, Deus coloca sonhos em nós, Deus coloca desejos em nós, Deus nos dá a direção, Faça o que está na sua mente, Entende isso? Natan respondeu a Davi, Faz o que tiveres em mente, Pois Deus está contigo, Naquela mesma noite, Deus falou a Natan, Vai dizer ao meu servo Davi, Que assim diz o Senhor, Não é você que vai construir, Uma casa para eu morar, Não é você, Que vai construir uma casa, Para eu morar, 15 a 22, E Natan transmitiu a Davi, Tudo o que o Senhor lhe tinha falado, E revelado, Então o rei Davi, Entrou no tabernáculo, Assentou-se diante do Senhor, E orou, Quem sou eu, O Senhor Deus, E o que é a minha família, Para que me trouxesses a este ponto, E como se isso não bastasse para ti, Ó Deus, Tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo, Tens-me tratado como um homem de grande importância, Ó Senhor Deus, O que mais Davi poderá dizer-te, Pois por honrares o teu servo, Tu conheces o teu servo, Ó Senhor, Por amor do teu servo, De acordo com a tua vontade, Realizaste este feito grandioso, E tornaste conhecidas todas as grandes promessas, Não há ninguém como tu, Ó Senhor, Nem há outro Deus além de ti, Conforme tu, Tudo o que sabemos, E quem é como Israel, O teu povo, A única nação da terra, Que tu, ó Deus, Resgataste para ti mesmo, E assim tornaste o teu nome famoso, Realizando grandes e impressionantes maravilhosas, Ao expulsar nações de diante do povo, Que libertaste do Egito, Tu fizeste de Israel, O teu povo especial para sempre, E tu, ó Senhor, Te tornaste o teu Deus, Não há diversas passagens, Que o Senhor está o tempo todo orientando, O seu povo, Com essa expressão, Seja forte, Corajoso, Eu posso pegar o próprio conselho, Que Davi deu a Salomão, Meu filho, Seja forte, Corajoso, Não tenha medo, Eu posso pegar todos os conselhos, Que Deus deu a Josué, Seja forte, Corajoso, Não olhe para a direita, Não olhe para a esquerda, Não se aparte dessa palavra, Não pasme, Não se aterrorize, Não tenha medo de nada, Não se intimide diante deles, Então, Diversas vezes, Nós encontramos sempre, Deus dando força ao seu povo, Para não ter medo, Para não se abater diante das situações, Para não se intimidar diante dos obstáculos, O espírito que Deus nos deu, Foi um espírito de coragem, A Bíblia não diz que Deus deu um espírito, De medo, Covarde, Tímido ao seu povo, Deus deu um espírito forte, Um espírito corajoso, Para o seu povo, A Bíblia diz, Que se nós reconhecermos, O Senhor em todos os nossos caminhos, Ou seja, Se nós mostrarmos, Que é importante para nós, Ter Deus em tudo, Quando nós mostramos dependência, Nós estamos dizendo, Deus, A tua opinião, A tua direção, O que o Senhor pensa sobre isso, Tem toda a importância para mim, Deus, Deus espera, Que eu e você, Mostremos isso, Que ele tem importância para nós, Quando nós reconhecemos Deus, Ou seja, Eu vou tomar uma decisão, Eu coloco Deus, Eu vou tomar outra decisão, Eu coloco Deus, Isso, É muito importante para Deus, E para a nossa vitória, Eu vejo que de um modo, Geral, Me parece que a regra geral é essa, Se eu estou dentro de uma vontade santa, É o que o Natan falou para o Davi, O Davi disse, Eu tenho dentro de mim, O desejo de construir um templo para o Senhor, Faça tudo o que está na sua mente, Porque Deus é contigo, Só que, Deus não tinha aquilo com Davi, E na mesma noite, Deus falou com o Natan, Para ir lá falar com Davi, Que não era para ele fazer, Que Deus não tinha com ele, Que Deus tinha sim, Com o seu filho, Que ele construiria, E que seus descendentes seriam abençoados, Que foi quando, Ele fez essa oração de gratidão, Isso aqui é tão forte para mim, Porque algumas pessoas, Primeiro ponto, Elas não tem coragem, De tomar atitude na vida, Segundo, Quando elas tomam, E Deus diz, Não, Não é isso que eu tenho com você, Elas se revoltam contra Deus, Então, Davi tinha na sua mente, De dar aquele passo de fé, Natan disse, Faça o que está na sua mente, Porque, Me parece, Que a regra geral é essa, Eu estou dentro de uma vontade santa, Eu não tenho o tempo todo, Bom, Ouvir audível, Mente a voz de Deus, Para agir, Bom, Eu estou dentro de uma vontade santa, Eu tenho algo na minha mente, Então, Devo dar esse passo de fé, E se Deus, Não tem isso comigo, Ele certamente, Não vai permitir, Que isso flua, Porque eu estou reconhecendo, Deus em todos os meus caminhos, Então, Ele vai endireitar as minhas veredas, Se ele percebe, Que eu estou tomando uma direção, Que não vai, Não provém dele, Ele não tem aquilo comigo, Certamente, Ele vai endireitar, Mas, Eu não posso parar de agir, E esse é um grande problema, Na vida de muita gente, Algumas pessoas, Elas temem, Tomar atitude na vida delas, Elas vivem, A base do medo, Elas são inseguras, Elas não acreditam, Nas coisas que Deus coloca, Dentro delas, Elas não acreditam, Nas oportunidades que Deus está colocando, Diante delas, Elas, Muitas vezes, Perdem, Oportunidades na vida, Coisas que Deus está colocando, Diante delas, Porque simplesmente, Não são capazes, De dar, Os passos de fé, Então, Eu quero muito, Que você entenda, Essa parte, Para eu continuar, A ideia, É que eu reconheça, Deus em todos os meus caminhos, E Ele vai endireitar, As minhas veredas, Ele vai endireitando, Se eu, Eu coloco Deus em tudo, Na minha vida, Eu estou dentro, De uma vontade santa, Eu não preciso ter medo, De dar passos de fé, Porque, Se Deus não estiver em algo, Aquilo certamente, Não vai fluir, Eu estou, Conseguindo fazer você entender, Posso continuar, Ok? Ok, Eu estou dentro, De uma vontade santa, Então, Eu tenho algo, Aqui na minha mente, Faça tudo, Que está na sua mente, Porque Deus é contigo, Bom, Na mesma noite, Deus falou com Natan, Não, Não é com Davi, Natan foi lá, Falou com Davi, Davi blasfemou, Reclamou, Se revoltou, Não, Ele foi adorar a Deus, E falar a Deus, Nossa Senhor, Como o Senhor, Me trata com importância, Como o Senhor, É um Deus, Cheio de maravilhas, Então, Esse espírito do Davi, É o que a Bíblia, Fala do homem, Segundo o coração dele, Um homem que estava disposto, A fazer, A vontade de Deus, E não a dele, Sempre a dele, A vontade de Deus, Não a dele, Então, Isso fez uma diferença, Muito grande a vida dele, Porque ele dava os passos de fé, E aquilo que Deus tinha com ele, Aquilo fluia, Nesse caso, Deus não tinha isso com ele, Deus disse não, Ele adorou o Senhor, Depois é impressionante, A maneira que ele faz, Ele passou todas as plantas, Para o Salomão, Orientou o Salomão, Com uma alegria, No seu espírito, Nada mudou dentro dele, Dentro do seu relacionamento, Com Deus, Porque ali, Nós vimos um homem, Maduro em Deus, Um homem que sabia, Que ele tinha, Que dar os passos, De fé na vida, Mas, Quando Deus dizia, Não, Não é isso, Que eu tenho com você, Também não era um problema, Ele foi para o templo, Ele foi, Para a presença do Senhor, Ele foi adorar o Senhor, Ele agradeceu o Senhor, E a vida dele continuou, Ele não se frustrou, Aquilo não foi um problema, Como muitas vezes acontece, Na vida de algumas pessoas, Algumas nunca agem, Quando agem, Dão um passo de fé, Se algo não flui, Pronto, Elas desmoronam, E se frustram, Você vê o que o medo, Faz com as pessoas, Esse espírito, Vem travando vidas, Há muito tempo, Porque o medo, É um espírito, Aqueles discípulos, Que conviviam com Jesus, Eles comiam, Dormiam, Viviam com Jesus, No momento que Jesus sai, Um problema surge, Eles entraram em pânico, Algumas pessoas, Não tem maturidade, Mesmo, Estando muito tempo, Dentro da igreja, Muito tempo, Ouvindo a palavra, Elas não tem maturidade, Diante dos problemas, Elas estão sempre, Reagindo da mesma maneira, Elas entram em pânico, Elas cedem ao medo, Elas reagem de forma imatura, Elas confundem as coisas, Por elas se deixarem, Levar pelo desequilíbrio, Elas enxergam coisas, Que não existem, Porque eles enxergaram, Em Jesus um fantasma, Que é o que acontece, Com muita gente, Elas continuam, Os anos estão passando, E as reações são as mesmas, Diante dos problemas, Elas são imaturas, Elas se desequilibram, Elas se descontrolam, Elas temem, Fracassar, Perecer, Elas começam a enxergar, Coisas que não existem, Jesus vira fantasma, Porque na verdade, Elas são dominadas, Por essa dúvida, Por essa incredulidade, O medo é o sinal, De que a pessoa, Não evoluiu na fé, Esse medo, Diante dos problemas, Esse medo, Diante das situações, Quando alguma coisa, Não está caminhando, O medo, De tomar decisões, Quantas pessoas, Que estão paradas, No mesmo lugar, E não estão vivendo, Nada de surpreendente, E não é culpa de Deus, É que elas, Se desesperam, Com os problemas, Mas não dão os passos, Que elas precisam dar, Na vida, Pedro disse, Senhor, Seu senhor, Me deixe até o senhor, Escuta, O barco, Estava cheio, De discípulos, Só um teve essa coragem, Todos, Estavam recebendo, A mesma palavra, Todos, Todos, Estavam recebendo, A mesma direção, Para a vida, E se apavoraram, E se desesperaram, E só um, Teve essa, Arriscou desta maneira, Só um, Bom, Seu senhor, Me deixe até o senhor, O barco, Estava cheio de gente, Mas, Totalmente, Dominados, Por uma fé negativa, Jesus disse, Venha, Pois ele teve a coragem, Ele tirou o pé do barco, Ele começou, A andar sobre as águas, E a viver, Um milagre, Fora do comum, Um malgo, Fora do comum, Porque é isso que acontece, Quando as pessoas arriscam, Quando elas deixam o medo de lado, Quando elas não ficam lá, Olhando para a situação, E arriscam, Quando elas arriscam, Elas vivem coisas diferentes, O problema é que muitas pessoas, Não se arriscam, Elas estão o tempo todo, Com medo dos problemas, Com medo das situações, Elas se envolvem demais, Com aquelas coisas, Elas se distraem, Com as situações da vida, Quando algo agrava, Elas passam a viver aquilo, Inteiramente, Elas tem medo de agir, Quando elas tem um problema, O Pedro agiu, Quando ele tinha um problema, A tempestade ainda não tinha cessado, Ele começou a andar, Sobre as águas, No meio, Aquelas águas estavam, Violentas, O vento violento, Tudo estava violento, E ele estava vivendo um milagre, Porque ele teve essa fé, Mas também, Quando ele se distraiu, Para mostrar para você, Que é isso que acontece, Algumas pessoas, Até conseguiram sair do bar, Começaram a viver seus milagres, Mas quando se distraíram, Começaram a afundar também, Porque é isso que aconteceu, Por um lado, Ele viveu algo surpreendente, Distraiu, Afundou, Toda vez que você deixa, O seu espírito mudar, Para o lado negativo, Incrédulo, Medroso, Quando você se envolve, Com as situações, Sua vida começa a afundar, Aquela coisa surpreendente, Os milagres, Que você estava vivendo, Mesmo em meio, As guerras, Muda tudo, Porque é o que a gente fala, Há muitos anos, Se você muda a fé, Seus resultados mudam, A fé de resultados, Não é uma fé religiosa, Ou emocional, A fé religiosa e emocional, Ela não traz resultados, Para as pessoas, É por isso que muitos cristãos, São frustrados, Porque falam de um Deus, Grande tem a Bíblia, Ouvem falar, De um Deus que abriu o mar vermelho, Mas elas mesmas, Não vivem coisas, Sobrenaturais, Mas porque elas são, Totalmente envolvidas, Com uma fé voltada, Para regras, Para religiosidade, Para emocionalismos, Elas conversam, Sobre um monte de coisas, Mas não, Se envolvem, Com o sobrenatural, Eu penso que muitos cristãos, Ficam parados, Uma vida inteira, Esperando que alguma coisa, Vá mudar, Sem que elas tenham, Que realmente, Dar passos de fé, Que as coisas, Vão acontecer, Sem que elas, Ajam corajosamente, Davi estava lá, E disse, Eu moro num palácio, E eu quero construir, Um templo para o Senhor, Natal, Faça tudo que está na sua mente, E ele teria construído, Se Deus não tivesse, Naquela noite, Dito, Não, Não é com ele, É com o filho dele, Não é com ele, Ele também recebeu, Também, Adorou o Senhor, Porque era um homem, Que vivia, Não uma fé religiosa, Ou emocional, Ele não vivia, A base de medo, Ou pensando, Será que eu faço? Será que eu não faço? Não sei se eu faço, Espera aí, Eu estou em Deus? Eu estou andando com Deus? Eu tenho que acreditar, Que Deus está colocando, Coisas em mim, Em direção? Que as coisas estão fluindo, No meu interior? E eu preciso agir, E confiar, Bom, Eu estou colocando Deus nisso, Deus está nisso, Se ele não tiver isso comigo, Ele vai, Endireitar minhas veredas? Eu não posso, Eu não posso ficar aqui parado, E vendo, Desejando fazer algo, E, Não fazer nada, Ai, Eu não sei se é da vontade de Deus, Eu não sei se é isso, Eu não sei aquilo, Agora eu não sei mais nada, Eu não sei aquilo, Espera aí, Eu estou andando com quem? Eu estou andando com Deus, Deus não é Deus de confusão, Eu preciso ter maturidade em Deus, Eu não posso passar a minha vida, Um bebê, Como um bebê, Que alguém precisa segurar na minha mão, Ou a cada problema, Eu tenho que correr para o colo do papai, Eu preciso enfrentar a minha vida, Enfrentar os problemas, E estar numa tempestade, Eu não paro de tirar o meu pé, E andar, E dar passos de fé, Eu não posso, Porque eu tenho um problema, Pronto, Eu não faço mais nada, Agora eu me entrego aos problemas, E me apavoro com todas as tribulações, E começo a enxergar o que não existe, Que é o que acontece com muita gente, Ele entrou num problema, A vida dele para toda, Agora ele não faz mais nada, Ele fala do problema todos os dias, Em todo momento, Ele senta e fala do problema, É esse problema, Agora não tem mais o que fazer, Eu só tenho esse problema, Enquanto esse problema não se resolver, Eu não posso fazer nada, Você pensa que quando o Davi, Pensou em construir o templo, Para o Senhor, Ele estava isento de problemas, Ele tinha muitos problemas, Muitas situações, Mas ele não vivia, Dominado, Ele não era controlado, Pelos problemas que vinham, Ele tinha uma direção de vida, E ele continuava a vida dele, Ele sabia que o que ele não podia resolver, Deus ia resolver, Que aquilo que não tinha acontecido, Ia acontecer, E aquilo que ele tinha que fazer, Ele também não ia esperar, Que Deus descesse da terra, Para fazer por ele, Eu penso que, Que a regra geral é essa, Eu estou tendo uma vontade santa, Eu devo dar passos de fé, E se Deus não tiver aquilo comigo, Ele vai dizer, Não tenho isso com você, E eu devo dizer, Amém Senhor? Tudo bem? Se não tem isso, Seguimos, Está tudo bem, Eu devo reconhecer Deus, Em todos os meus caminhos, E aquilo que não tiver certo, Ele vai endireitar, Eu tenho que manter, O espírito de coragem, Independente das situações, Eu preciso ter coragem, Para enfrentar, Qualquer coisa, Porque esse é o espírito, Que Deus deu a mim, Deu a você, Se Jesus foi orar, Por um instante, Eu pego uma tempestade, Eu não posso achar, Que agora eu vou morrer, Jesus é que tinha dito, Vamos para o outro lado, Então eu tenho que acreditar, Que mesmo, Que eu dei de cara, Com um problema muito grande, Eu vou chegar do outro lado, Eu não posso agora, Me entregar, A situações que estão acontecendo, E começar a enxergar, O que não existe, O medo, O desespero, Foi tão grande, Que eles começaram a gritar, Era Jesus, E eles gritando, É um fantasma, Porque eles estavam, Dominados pelo pavor, E o medo, Faz isso com as pessoas, Não deixa, Não permite, Que elas raciocinem direito, Elas não pensam direito, E aí, Elas falam besteiras, Elas enxergam, O que não existe, Todos estavam, Dentro da mesma fé, E o medo, Dominou mais, O medo, Foi maior, Aquela fé negativa, Do que, Toda a direção, Que eles vinham recebendo, Nenhum, Teve coragem, De dizer, Senhor, Eu também quero ir, E andar, E ir até o Senhor, Nenhum, Teve essa coragem, O Pedro, Teve, Por isso, Que ele viveu, Algo extraordinário, Foi o único, A andar, Sobre as águas, Mas podia, Outros também, Tiveram, A mesma oportunidade, Mas não tiveram, Essa fé, E o medo, É tão violento, E tão devastador, Na vida das pessoas, Que quando, Ele se envolveu, Porque ele estava, Andando sobre as águas, Em meio a tempestade, Quando ele começou, A olhar, Para a tempestade, Ele começou a afundar, Porque é assim, Que acontece, Quando você está, Focado em vencer, Você vai vivendo, O sobrenatural, Quando você, Volta a se envolver, Com problemas, E ceder ao medo, E a, A se entregar, Aquela fé negativa, Você começa a afundar, Você pode ver, As suas coisas, A sua vida, Começa a dar, A dar errada, Quantas pessoas, Que estão no mesmo barco, Na mesma fé, Mas não tem coragem, De sair desse barco, De arriscar, De dar, O passo de fé, De viver o sobrenatural, Porque estão dominadas, Pelo medo, Quantas pessoas, Que já andaram, Sobre as águas, Ou seja, Já viveram, Tantas coisas grandes, E agora não estão vivendo mais, Porque só tem olhos, Para a tempestade, Para os problemas, Estão afundando, Quantas pessoas, Que tem desejos, Dentro delas, Mas até hoje, Não se arriscaram nisso, E aquelas que se arriscaram, E porque algo não deu certo, Se decepcionaram, Agora não fazem mais nada, Seja lá o que for, Não é assim, Que você vai viver, De forma vitoriosa, Se você quer viver, Uma vida abençoada, E vitoriosa, Primeira coisa, Você precisa vencer, De todas as maneiras, Você precisa vencer, Seus medos, Por maior que seja, Algo que, Por mais que aquilo, Te intimide, Seja uma afronta, Para você, Você precisa, Encarar, Te aterrorize, Você precisa encarar, Sempre, Entender, Que se você, Se entregar, A situação, O próprio medo, É criativo, E ele vai gerar, Coisas que não existem, E a sua vida, Vai tomar um outro rumo, Não dá, Para andar vitorioso, Dessa maneira, Dominado, Por medos, E, E falando sobre isso, Parado no mesmo lugar, Porque eu tenho um problema, Não posso fazer mais nada, Não dá, Se Deus me mandou, Seguir, Eu devo seguir, E se eu, Encontro uma tempestade, Eu tenho que crer, Que eu vou chegar, Do lado de lá, Se eu tenho oportunidade, De viver algo, Eu não vou, Ficar travado, No lugar, Eu vou agir, Nós precisamos agir, E como eu estou dizendo, Aquilo que é de Deus, Aquilo vai fluir, Se, Ele não tiver, Ele vai te mostrar, Não, Eu não estou nisso, Dá para saber, Quando nós temos maturidade, Quando nós, Estamos ouvindo a Deus, A gente percebe, Quando uma coisa, Está fluindo em Deus, E quando algo, Não está fluindo, E não está fluindo, Porque Deus, Não está abençoando aquilo, É possível, Você saber disso, Porque você tem, O Espírito Santo, Você está caminhando, Com Deus, Sendo assim, Eu recebi fé, Todo mundo, Uma medida de fé, A Bíblia diz, Que todos receberam, Uma medida de fé, E a fé da gente, Só aumenta, Sendo exercitada, Não tem como, A fé de uma pessoa, Aumentar, Se ela não exercitar, Não for exercitada, Então, Exercitando a fé, Que ela vai crescendo, A medida que você, Vai colocando ela em prática, Ela vai crescendo, Então, Nós somos orientados, A colocar a nossa fé, Em prática, Sempre, Sempre, Coloque a fé em prática, Se você tem problema, Se está vivendo um tempo, Não tem problema, Normalmente, Nós sempre teremos coisas, Que ainda terão, Coisas, Para serem solucionados, Independente, A vida tem que andar, Nada pode, Impedir você, De continuar, Se você tem, Se for um problema, De saúde, Se for um problema, Financeiro, Se for um problema, Em casa, A sua vida, Ela tem que continuar, Você vai vencendo, Dando os passos de fé, Quando você percebe, Não só você está vivendo, Coisas maiores, Nesses passos de fé, Como aquilo já foi solucionado, Independente, Do que estiver acontecendo, Na sua vida, O medo, Não pode, Controlar você, O problema, Não pode, Parar você, Você tem que continuar, A prática, Dessa fé, Os passos de fé, Se Deus diz, Não, Para, Mas a vida, Não para, Para naquilo, Bom, Deus não tem isso, Mas eu continuo, Tendo sonhos, E situações, Que eu quero, Conquistar, Que eu quero viver, Então eu vou continuar, Dando meus passos de fé, E se porventura, Deus não tiver isso comigo, Ele também vai endireitar, Minhas veredas, Ele não vai, Permitir que eu continue, O que eu não posso, É parar, Porque, Algo, Não fluiu, Porque uma tempestade, Se formou, Diante de mim, Porque, Algo, Está muito difícil, Isso, Aquilo, Eu tenho que continuar, A minha vida, Tem que andar, Isso é maturidade, Você mostra, Um espírito maduro, Você mostra, Que você tem, Uma vida com Deus, Não uma vida, Religiosa, Dominada, Por emoções, Porque se o Davi, Fosse um religioso, Emocional, Ele tinha se frustrado, Se decepcionado, Ele não teria tido, Essa postura, Mas ele teve, Ele teve, Uma postura madura, Eu quero, É para cá, Não, Não é com você, Oh Senhor, Como o Senhor me trata, Como um homem importante, O Senhor, O Senhor é um Deus, Incrível, E que tem, Me honrado, Ele continuou, E amando o Senhor, Ainda mais, Porque pessoas, Maduras, São assim, Elas, Não tem medo, De agir, Mas se elas, Percebem, Que Deus, Não está naquilo, Também, Elas param, E a vida, Continua, E assim por diante, Amém? Você entende isso? Coloque-se em pé, Por gentileza, Deve sempre haver, Uma fusão dos nossos desejos, Com os desejos de Deus, E quando eu entendo, Que algo não, Não está, Em conformidade, Com Deus, Bom, Vou então, Buscar entender, Melhor isso aqui, E vou para cá, Mas continua agindo, Esse é o Espírito, Esse é o Espírito, Que havia em Davi, Esse é o Espírito, Que Deus espera encontrar, Em você, Porque se não for, Dessa maneira, Você fica aí, Uma vida inteira, Esperando que algo, Vai acontecer, Sem que você, Tenha que agir, Que você vai viver, Uma hora, Você vai viver, O sobrenatural, Sem que você, Tenha que, Tirar o seu pé, Do barco, E se arriscar, Sobre aquelas, Águas, Que estavam agitadas, Pelo vento, Pela tempestade, Tempestade, Porque é o que acontece, Com muita gente, Bom, Eu vou ficar, Quietinho aqui, Dentro desse barco, Porque, Eu nem posso, Me arriscar, E sair daqui, Porque com uma tempestade, Dessa ali fora, Quando tudo acalmar, Eu, Eu faço alguma coisa, E é por isso, Que as pessoas, Não vivem, Coisas maiores, Porque elas, Ficam esperando, Que as coisas, Aconteçam, Sem que elas, Tenham que agir, A fé, Elas querem viver, Coisas grandes, Sem que elas, Tenham que agir, A fé, Não é assim, Na maioria das vezes, As coisas, Que a gente, Viveu em Deus, É, Não, Não tinha nem, Nenhum sinal, Nenhum, Um meio, A gente tinha fé, E foi quando nós, Agimos a fé, Que aquilo foi se desenvolvendo, Que aquilo foi se criando, Passou a existir, Aquilo não existia, Quando Pedro agiu a fé, Foi em meio a tempestade, É assim que funciona, Em meio a uma tempestade, Algo violento, Ele agiu a fé, Ele andou, Sobre águas, Não águas calmas, Mas sob uma tempestade, Em alto mar, Ele viveu, Sobrenatural, Em meio a tempestade, Então é possível, A gente viver coisas, Muito grandes, Em meio a, Vivendo situações, Às vezes, Dermáticas, Problemáticas, E você está vivendo, Sobrenatural, Porque você não parou, Porque você não ficou lá, Escondidinho, Num barco, Com medo de tudo, Enxergando coisas, Que não existem, Mas se arriscou, Deus quer que você, Se arrisque, Deus quer que você, Se arrisque, E que expulse, Essa força diabólica, E que saia daqui hoje, Determinado, A se arriscar, A dar passos, De fé em Deus, No nome de Jesus, Em nome de Jesus Cristo, Nós vamos expulsar, Você vai expulsar, O medo, A timidez, As coisas que estão, Te amarrando no mesmo lugar, Te impedindo de seguir, Você vai repreender, Isso na sua vida, No nome de Jesus, Porque, E também, Aquela, Aquela, Aquela frustração, Aquela, Aquele sentimento, De que, Puxa, Eu estava indo, Agora não deu certo, Eu não sei o que, Mas não é assim, Às vezes, Estamos, Estamos, Não, Não é isso, Que eu tenho com você, Ok, Eu não vou parar de agir, Não era isso, Mas é outra coisa, E eu vou continuar, Dando meus passos de fé, Se Deus te ver, Vai fluir, Se não te ver, Ele vai me parrar, Ele vai endireitar, Minhas veredas, Esse é o Espírito, Em nome de Jesus, Vamos expulsar, Da vida, A imaturidade, Eu não aceito mais viver, Uma fé imatura, Eu não aceito mais viver, Nessa covardia, Nessa timidez, Nessa frustração, Eu não aceito viver assim, Eu não quero isso para mim, Chega, Eu rejeito isso, Da minha vida, Não vou viver, Dessa maneira, Eu quero exercitar, A minha fé, Eu não quero mais, Viver abatido, A cada problema, Que surge, Eu me entrego, Ao medo, Jesus vira fantasma, Eu não tenho mais força, Para agir em nada, Eu só me escondo, Não, Eu não vou viver assim mais, Eu quero maturidade, Eu tomo posse, Dessa coragem, Eu vou dar os passos, Que eu tenho que dar, Na minha vida, Posso estar vivendo, Uma tempestade, Eu vou tirar meu pé, Do barco, Eu vou andar sobre as águas, E eu não vou me distrair, Com o vento, Com nada, Porque eu sei que é aí, Que eu afundo, Algumas pessoas, Já viveram sobrenatural, E agora afundaram, Por causa disso, Por causa desse espírito, É o medo, Que toma conta, É as opiniões, Algumas pessoas, Estavam indo tão bem, Aí param, Para ouvir gente, Sem visão, E começam a afundar, E a vida não anda, E aí vão se entregando, A frustração, Se entregando, Aquela decepção, Se entregando, As chateações, E vão se deprimindo, O espírito vai morrendo, Como diz a Bíblia, Vai secando os ossos, E Deus não quer isso, Na sua vida, Não quer esse espírito, Na sua vida, Senhor vai passando do teu sangue, Sobre o teu povo, Vai queimando a cada um, Do alto da cabeça, Planta dos pés, Eu quero repreender agora, Em o nome do Senhor Jesus, O espírito imaturo, Inseguro, Essa frustração, Essa decepção, Esses medos, Eu repreendo agora, Em o nome do Senhor Jesus, Essa força maligna, Que vem travando, A vida dessa pessoa, Amarrando a vida dela, No mesmo lugar, Eu repreendo, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus, Vai saindo da vida dela agora, Em nome de Jesus, Imaturidade, Vai saindo agora, Em nome de Jesus, Espírito do medo, Da covardia, Vai desalojando, Em nome de Jesus, Todo o espírito do medo, Da covardia, Da frustração, Da decepção, Todo o espírito incrédulo, Todo o espírito da dúvida, Que tem dominado, A vida dessa pessoa, Desaloja aí agora, Em nome de Jesus, Pedro teve medo, E o Senhor falou, Que ele duvidou, Espírito da dúvida, Vai desalojando aí agora, Essa dúvida, Essa dúvida diabólica, Que vem dominando, A mente dessa pessoa, Vem dominando, A vida dessa pessoa, Desaloja aí agora, Esse espírito diabólico, Que leva essa pessoa, A duvidar, Que leva ela a viver, Com medo, Leva ela a viver, Na incredulidade, Vê ela, Tem levado ela a viver, Uma vida frustrada, Desaloja aí agora, Eu dou uma ordem, Espírito do inferno, Que cega a mente, Dessa pessoa, Que vem cegando, A mente dela, Que vem levando ela, A viver uma vida passiva, Acomodada, Frustrada, Conformada, Amedrontada, Desaloja aí agora, E saia, Em nome de Jesus, Saia agora, Esse espírito passivo, Medroso, Desaloja, Em nome de Jesus, Esse espírito do medo, Que tem mantido essa pessoa, No lugar que ela não gosta, Saia, Em nome de Jesus, Agora, Em nome de Jesus, Diga você, O que acontece com você, Senhor, O que acontece comigo, É o seguinte, Eu sou uma pessoa passiva, Eu sou uma pessoa, Acomodada, Eu sou uma pessoa, Hoje frustrada, E decepcionada, Porque na verdade, Eu me entrego, A situações, E eu não quero mais viver assim, Senhor, Eu tenho medo, A verdade é que a covardia, Tem feito parte da minha vida, Eu sou uma pessoa covarde, Eu tenho medo, Eu tenho medo, De ser criticado, Eu tenho medo, De ser, Meu Deus, Afrontado, Eu tenho medo da vida, Eu tenho medo, De me arriscar, Eu tenho medo, De fracassar, Eu tenho medo, Das coisas não darem certas, Eu tenho medo, Meu Deus, Das coisas não caminharem, Eu tenho medo, De viver, Eu tenho medo disso, Eu tenho medo daquilo, E eu não aceito, Isso mais, Mas reaja, Reaja e diga isso, Saia da minha vida, Saia agora, Saia agora, Em nome de Jesus, Eu não vou viver, Dessa maneira, Em nome de Jesus Cristo, Saia agora, Eu dou, Eu dou essa ordem, Junto com você, Esse espírito da frieza espiritual, Esse espírito da frieza, Esse espírito da frieza espiritual, Que não deixa você, Nem abrir a boca, Para orar, Você não tem força, Nem para orar, Opressão espiritual, Frieza espiritual, Perturbação espiritual, Eu dou uma ordem, Cheia dessa vida, Toda essa força diabólica, Força do inferno, Força maligna, Peso espiritual, Que dá sobre essa vida, Que ela não tem força, Nem de orar, Nem de lutar, Nem de guerrear, É uma opressão, Uma apatia, Uma entrega, Saia, Em nome de Jesus, Vai saindo agora, Essa apatia, Essa entrega, Essa frustração, Essa frieza, Vai saindo dessa vida agora, Em nome de Jesus, Tudo que impede essa pessoa de orar, De lutar, De guerrear, Vai desalojando dela agora, Esse peso na mente, Esse peso do espírito, Esse peso do corpo, Essa frieza, Esse desânimo, Essa covardia, Essa dúvida, Essa opressão, Esse medo, Essa decepção, Essa força diabólica, Que tem mantido essa pessoa, No mesmo lugar, Saia, Em nome de Jesus, Saia, Em nome de Jesus, Fala com Deus você, Eu não vou ficar onde eu estou, Eu não vou ficar, Eu não aceito isso, Eu não aceito esse medo, Eu não aceito essa passividade, Essa preguiça espiritual, Esse comodismo, Esse conformismo, Eu não aceito, Eu não vou ser uma pessoa, Preguiçosa espiritualmente, Acomodada, Eu não aceito a minha vida, Do jeito que ela está, Eu não quero dessa maneira, Eu reajo agora, Em nome do Senhor Jesus, Você tem que reagir, Essa força tem que vir de você, Eu estou orando com você, Mas você tem que colocar a força, De dizer, Chega, Eu não vou ser essa pessoa, Que eu tenho sido, Conformada diante das coisas, Acomodada, Que as coisas me barram, Eu não aceito isso, Eu rejeito isso na minha vida, Eu não aceito, Eu me posiciono agora, No Senhor, Eu tomo uma posição, Diante de Deus, Eu creio que o Senhor, Está dizendo isso, Faça tudo que estiver, Na sua mente, Faça, E se o Senhor, Não tiver isso com você, Ele vai endireitar, As suas veredas, Vamos, Em nome de Jesus, Certamente Deus está dizendo, Você não pode mais ficar, Da maneira que você está, Aceitando as coisas, Dessa maneira, Parado no mesmo lugar, Eu reajo, Eu me posiciono hoje, E eu não vou viver assim, Em nome de Jesus, Você vai olhar para a sua vida, Em todos, De todos, Como diz a Bíblia, Eu falava na quarta-feira, Em todos os seus caminhos, Para todos os lados, Agora, Eu vou pedir, Não abra os seus olhos, Só leva, Vai para todas as áreas, Da sua vida, Aquilo que está faltando, Atitude, Às vezes existe, Uma barreira, Com você e alguém, Com alguém da sua família, Com alguém no seu trabalho, Alguma coisa, Que falta atitude, O sujeito é orgulhoso, A criatura é orgulhosa, Não toma uma atitude, Tome você, Você é mais inteligente, Mais esperto, Você tem Deus, Você quer vencer, Você não quer ficar à margem do caminho, Na beira do caminho, Toma você uma atitude, Quebra essa barreira, Você sonha com uma questão, Na sua vida sentimental, Familiar, Não sei, Sentimental, Familiar, Não sei, Dá você o passo de fé, Saia do barco, É porque a gente está vivendo, Uma tempestade, Quebra você, As barreiras, Você tem vontade, Talvez de tantas coisas, Na sua vida, É um curso, É um negócio, Mas você fica olhando, Para a situação, E você não dá o passo de fé, Como é que Deus vai honrar você, E te levar a vencer, Uma situação, Se você não dá o passo de fé, O sonho de uma conquista material, As coisas não acontecem do nada, Você tem que encarar, O usar daquilo, Dar o passo que você, Você de fé, Uma aquilo, Quantas situações, Que ficam lá paradas, E tudo o que está faltando, E a pessoa se arriscar, Naquilo, Quantas vezes, Eu já vi isso, De alguém dizer, Não dá para fazer isso, E a pessoa fala, Não senhor, Eu não aceito isso, E orar e falar, Vai na minha frente, Vai lá e diz, Não, Olha eu vim aqui, Para conversar com você, E isso não pode ficar assim, Não sei o que, Não sei o que, E a pessoa, Não, Porque não dá para fazer, Não, Não dá, Por fim, Deu, O que que faltava? A pessoa ter a coragem, De ir lá, Lutar por aquilo, Que ela quer, Está entendendo, O que eu estou dizendo? Muitas vezes, Está faltando, É você ir lá, Falar com a pessoa, Você ir lá, Dar aquele passo de fé, Você ir lá, Negociar aquela questão, Você ir lá, Dar o passo de fé, Senão a gente não anda, Sobre as águas, O sobrenatural, Não acontece, Se você ficar olhando, Para a tempestade, Você vê fantasma, Você se intimida, Você fala, Que vai morrer, Que é o fim, Igualzinho, Estava os discípulos, Mas quando você diz, Bom senhor, Seu senhor, Deixa eu ir até o senhor, Ó a coragem, Ó o arriscar, Em nome de Jesus, Você não quer viver, A sombra de alguém, Saia da sombra, Dessa pessoa, Enquanto você não tiver, Coragem para sair, Você não vive outras coisas, Às vezes eu vejo a gente, Diz assim, Que é, Não, Eu não me importo, Com as opiniões, Mas basta, Alguém emitir uma opinião, Que ele já muda de ideia, Quando realmente, Uma pessoa está segura de algo, Não adianta, Ninguém, Ou a coisa, Ela já diz, Não, Eu já tenho isso definido, Eu estou seguindo, Então, Olha aí na sua vida, Que talvez você vai ver, Nesse momento, Já está vendo, Que tem coisas paradas, Que o único problema, É, Falta, De atitude, Em muitas, Áreas da sua vida, Que você está dizendo, Eu queria tanto, Que esse problema se resolvesse, Ah, Eu queria tanto, Não continuar mais com isso, Ah, Eu queria tanto isso, E Deus está te mostrando, Escuta, Você está achando, Que isso aí, Precisa de uma intervenção divina, E o que precisa, É de uma atitude sua, Tem coisa, Que precisa, Da intervenção de Deus, Outras, Basta, Uma mudança, Uma, De atitude, De olhar, De postura, Nossa, E exatamente, Exatamente isso, É igual, Quando alguém vem, Diz assim, Que, Ela, Estava numa, Às vezes, Numa negociação, E aquilo, Parece que ela estava sendo passada para trás, E, Normalmente, A ideia é essa, Por que então, Que você não reagiu naquilo? Por que você disse, Não, Eu não vou aceitar esse acordo assim, Eu não vou fazer assim, Vamos, Vamos, Discutir esse assunto aqui, Vamos mudar isso aqui, Acontece que a pessoa, Ela trava, Às vezes, Diante, Ela não consegue, Nem sequer reagir, E dizer, Não, Não, Eu não aceito isso, Ela trava, Ela tem medo, De emitir a opinião dela, Às vezes, Ela tem medo de dizer, Não, Não é assim, Ela trava, E você tem que começar a vencer isso, Algumas pessoas, Travam, Às vezes, De uma conversa, Elas não conseguem reagir, E eu creio que Deus está dizendo para você, Muitas coisas, Está voltando a atitude da sua parte, De você reagir nas coisas, Ah, É que eu não tenho boca para nada, É que não sei o que, Às vezes, Tem boca para o que não deve, E não tem boca para aquilo que deve, Essa é a mais pura realidade, Quando não deve, Quando devia calar a boca, Não cala, Quando devia abrir, Dizer, Não, 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 O negócio não é assim, Não, Não pode ficar assim, Não, Aí trava, Que é uma coisa horrorosa, Então não é isso, É vencer, É agir, Deus nos deu sabedoria, E eu creio que Deus está sempre esperando, Que a gente haja com sabedoria na nossa vida, Então eu creio, Que há coisas na sua vida, Que talvez, Você olhe e vê como, Bom, isso não está saindo, Isso não está andando, É uma atitude tua, É uma imposição, Com coragem, É reagir, É ir lá, Colocar um ponto final, Numa coisa, Que você mesmo está deixando correr, Aí você abre o leque, Vê, Exatamente as coisas, Que precisam ser ajustadas, Que você pode sair hoje, Desse jejum, Já assim, Contudo, De hoje não passa, De hoje não passa, Se o sujeito quiser continuar com a barreira comigo, Isso é problema dele, Mas eu não vou aceitar, Eu vou dar esse passo de fé, Eu não vou aceitar, Se a pessoa, Ela não quiser aceitar, Que as coisas sejam assim, Na nossa sociedade, Na nossa negociação, Isso é um problema dela, Porque eu também não vou mais engolir, As coisas desse jeito, Está entendendo isso minha gente? Se lá no meu emprego, Eles quiserem continuar, Caminhando e fazendo as coisas ilícitas, E eu estava até hoje, Compactuando, Se quiser me mandar embora, Pode me mandar embora, Mas eu não vou compactuar, Mais com coisas ilícitas, Eu não vou mais, Compactuar com coisas ilícitas, Eu não vou mais me acovardar, Por medo de ser demitido, Eu não vou mais deixar, Minha vida parada em áreas, Porque eu estou com medo, De magoar não sei quem, No final, Isso aqui vai terminar mal, Do mesmo jeito, Porque uma hora, Nenhuma das duas partes está feliz, Nós não estamos felizes, Isso vai acabar terminando, Pior do que está, Então eu tenho que agir agora, Na minha casa, Isso não pode mais continuar, Da maneira que está, Eu vou botar ordem hoje, Na minha casa, E assim por diante, E assim você com Deus, Ah Senhor, Eu entendo isso, Que o Senhor quer de mim, Eu entendo isso e isso, E eu vou me colocar, Como o Senhor espera, Deixa Deus abrir a sua mente agora, Em nome de Jesus, E vai em todas as áreas, Lá da sua vida, E vê as coisas, Que estão precisando de ajuste, E que a gente vai largando, Para depois, A gente vai largando, Para depois, E Deus está dizendo, Para de largar para depois, Talvez um monte de coisas, Desorganizadas, E que Deus está dizendo, Você tem que parar, De largar isso para depois, É igual quando você olha, Um guarda roupa, Seu que está uma bagunça, E você sempre diz, Ah, uma hora eu arrumo isso aqui, Você tem que parar, Hoje eu não vou ligar a televisão, Hoje eu não vou fazer isso, Hoje eu não vou falar com a coisa, Hoje eu vou tirar, Para arrumar esse quarto, Vou arrumar esse guarda roupa, Eu vou arrumar isso aqui, Eu vou botar isso aqui em ordem, Na minha vida, Sabe, Se a gente não botar para fazer, Parar e dizer, Eu vou fazer, Você não faz, Você vai deixando para amanhã, E você não deve deixar nada para amanhã, Deus está dizendo, É já, Eu estou esperando, É atitude da sua parte, Muitas áreas da sua vida, Atitude, Tome aí a decisão, E eu agora estou, Estou me enchendo de coragem, Senhor, Eu estou entendendo, E eu tomo posse, Do espírito de coragem, Para agir aqui, Para agir aqui, Aqui, E eu sei que a hora que eu estiver, Diante da pessoa que eu tiver que falar, Eu sei que, Que eu vou tremer, Eu sei, Mas eu vou fazer, Eu vou fazer ainda aqui com medo, Eu vou fazer ainda aqui tremendo, Mas eu não vou mais deixar a minha vida, Sem os ajustes necessários, Eu não vou mais ficar escondido no barco, Com medo da tempestade, Eu quero viver coisas sobrenaturais, Eu quero viver, E eu vou viver, Em nome de Jesus, E eu sei que para eu viver, Eu sobra natural, Eu preciso de atitude madura, E atitude de fé na minha vida, Atitude madura, Atitude corajosa, Atitude de fé na minha vida, Em nome de Jesus, O Espírito Santo, Vai abrindo a mente do teu povo, E dando a força, Eu determino o Espírito de coragem, De uma fé viva sobre a sua vida, E que você saia daqui, Hoje, Desse trabalho, Dominado por esse Espírito, E pronto para agir nas áreas, Que são necessárias na sua vida, E não deixar mais pendências, Não deixar mais coisas paradas, Eu determino sobre a tua vida, E esse Espírito de vitória, Em nome de Jesus, Em nome do Senhor Jesus, Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus,